Oi pessoal, tudo bem? Sou eu de novo, Raimundo Pereira. Estou aqui para deixar mais uma dica para você. A dica que eu tenho para passar para você é sobre o sentido. Desde pequeno, na escola, no jardim da infância, na primeira série, a gente aprende que nós temos cinco sentidos. E eu vou dar a dica que eu tenho para deixar para você, é de você usar esse sentido no sentido de você dar uma qualidade para a questão da captura do seu lead. Ou seja, você olhar para cada um desses sentidos, pensar em cada um desses sentidos e olhar e ver como você vai usar cada um desses sentidos para poder você dar uma qualidade para os seus leads, os leads que você vai capturar para o seu produto. Primeiro, a visão. Ou seja, quando você pensa na visão, a questão das postagens que você vai fazer para que os seus leads vão ver, coloque algo que vai cativar, que vai cativar a visão dele, que vai cativar o seu olhar, que vai cativar a maneira como ele vai olhar para aquela postagem. Ou seja, quando você pensa dessa forma, o primeiro sentido, a visão, você vai olhar e vai ver que o seu lead, ele vai ver algo, ele vai olhar o conteúdo. Além de olhar o conteúdo, ele vai ver a foto que você colocar. Então, você não pode colocar simplesmente qualquer foto, você não pode colocar de qualquer jeito. Então, você olhe dessa forma, você veja dessa forma, para que você olhe, percebendo dessa forma, você vai tratar o seu lead como ele merece. Ou seja, com a qualidade. Ou seja, quando você fazer as suas postagens, que vai ser direcionado para o seu lead, então você presta atenção bastante nesse ponto com relação à visão. E o segundo ponto, o segundo sentido, a audição, ou seja, então a questão de você postar aquilo que você vai colocar para o seu lead, o áudio que ele vai escutar num vídeo, algo gravado, um depoimento, algum comentário através de um vídeo, isso vai valer muito para o seu lead. Terceiro, o paladar, talvez você se pergunte assim, mas como é que eu vou mandar algo para o meu lead provar no paladar dele? Aí é que está. A questão do paladar é você o quê? Você cativar na forma como você vai falar as palavras que você vai usar, dessa pessoa, o seu lead. Ela lê aquele texto, ela vê aquele conteúdo de uma tal forma que ela sinta esse gosto, ela sinta o desejo de saborear, o desejo de querer isso que você está divulgando, isso que você está postando, a postagem, as palavras que você vai usar, vai causar esse impacto. De uma tal forma que a pessoa, ela vai querer saborear, ela vai querer, ela vai querer experimentar, ou seja, ela vai sentir o gostinho, ela vai sentir o gosto daquilo que você está colocando para ela. O olfato, ou seja, o cheiro, é como eu falei. Com certeza a pessoa, ela não vai, de uma certa forma, sentir no paladar, ou sentir o cheiro. Mas eu diria, você vai falar tão bem, você vai falar tão bem para o seu lead, as colocações que você vai fazer, que essa pessoa, ela vai sentir esse desejo do algo que você vai falar. O lead, quando ele receber o depoimento, quando ele ver o vídeo, quando ele ver as fotos que você vai colocar, ele vai se sentir tão atraído em querer olhar aquele contexto, aquele texto, aquela forma que você colocou para o seu lead, para a pessoa que está recebendo, ela vai se sentir tão empolgada, tão empolgada, que aquilo além vai causar um gostinho, vai causar, de uma certa forma, é claro que ela não vai sentir o cheiro, ela não vai sentir o cheiro, mas com certeza ela vai imaginar, ela vai imaginar o potencial que tem esse produto, o potencial que tem isso que você está levando para ele. E o terceiro, a questão do tato, de você colocar de uma tal forma para o seu lead, aquilo que você está expressando, através do sentimento que você está levando para o seu lead, vai ser tão forte, vai ser tão forte, que é como que ela estivesse ali com o produto, nas suas mãos, seja qual for o produto, é como que ela estivesse ali, nas suas mãos, tocando, à medida que ela lê aquele texto, à medida que ela vê aquele vídeo, à medida que ela vê aquela foto, seja de qual for o produto que você está levando para ele, o seu lead, você é como que estivesse ali na sua mão, tocando, você tocando de uma certa forma, apalpando o conteúdo, apalpando o produto, e você já está sentindo, ali você sente que o seu lead, ele já vai estar sentindo o produto, ali nas suas mãos, ele já vai estar sentindo o potencial, a qualidade, o empenho que você levou para levar esse lead, para levar a esse lead o seu produto, o produto que você está levando através da captura, através do texto por e-mail, através da página, através da postagem, através dos postos, através do hangouts, através do webinário, ou seja, a forma como você vai usar, vai causar esse impacto, lembrando, recapitulando, fazendo resumo, cada um do sentido, quando você for fazer a sua postagem, quando você for fazer o broadcast, no caso, para levar para a pessoa, você olha todos esses pontos, que vai atrair a visão, que vai atrair a audição, que vai atrair o olfato, o paladar, que vai atrair o tato, a pessoa, o seu lead, ela já tem que ter, quando ela vê cada um desses sentidos, de uma certa forma, você não vai, você não vai colocar da forma como eu estou colocando aqui no vídeo, cada um desses sentidos, mas através de palavras, através de cada um, você anotar cada um desses pontos, olha, eu tenho que ver na minha postagem, eu tenho que ver no e-mail que eu vou mandar, eu tenho que ver cada um desses pontos, eu vou abranger a visão, eu vou abranger a audição, eu vou abranger o paladar, eu vou abranger o olfato, eu vou abranger o tato, ou seja, você vendo cada um desses pontos, eu tenho certeza que você vai alcançar o seu objetivo, o objetivo que o seu lead precisa, o objetivo que o seu produto precisa para alcançar aquilo que você almeja, aquilo que você deseja, então, eu deixo o meu abraço, eu peço a você que compartilhe esse vídeo, e pense dessa forma, use todos os seus sentidos, a visão, a audição, o paladar, o olfato, o tato, para que você leve isso para o seu lead, leve isso para a sua página de captura, leve isso para os seus broadcasts, leve isso para o seu webinar, leve isso para os seus hangouts, ou seja, não importa a forma como você vai usar para trazer o seu lead até o seu produto, mas que você pensando dessa forma, cada um desses pontos, você vai estar se preocupando com cada um desses pontos, e você vai estar levando algo de qualidade para o seu lead, então, meu forte abraço, eu sou Raimundo Pereira, compartilhe esse vídeo, que você possa me ajudar, compartilhando esse vídeo, compartilhando para outras pessoas, para elas também pegarem essas dicas, e usarem cada um desses pontos, também nos seus produtos, no seu lead, da forma como você vai trazer o seu lead, para olhar o seu produto, para ver o seu produto, então, eu peço a você, compartilhe esse vídeo, e eu agradeço desde já, sou Raimundo Pereira, Conexão Digital, compartilhe aqui abaixo, eu vou deixar o link do Conexão, do Biz Online, e também do produto, de um dos produtos que eu divulgo, que eu faço, empreendedorismo, marketing dentro da internet, então, meu forte abraço, e que você tenha bastante sucesso, obrigado.